E em que patrindade ele estudou? Qual o valor do seu patrimônio? Qual o nome do seu professor? Quem ensinou astronomia? E em direito é muito mais que bacharel Na palma da mão, com a rea da sua suma E chama pelo nome, cada estrela do céu Não ele não dá a sua glória a ninguém Pois é dolo de tudo, e tudo ele tem Não aceita sofrer a pai, é o prepotente Ele vai descer É dolo do ouro e da praça tudo é seu Incalculável é o tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele O grande aqui é ele, aqui é tudo dele É pra ele, é por ele, é com ele É tudo dele Eu vi lugar a ele, quem mandou foi ele A promessa é dele, quem falou foi ele E se não concordar com o que ele faz Vai reclamar com ele Não, ele não dá a sua glória a ninguém Pois é dolo de tudo, e tudo ele tem Não aceita sofrer a pai, é o prepotente Ele vai descer É dolo do ouro e da praça tudo é seu Incalculável é o tamanho do meu Deus Ele não tem, ele é o próprio poder Por isso a glória é dele, tudo aqui é dele O grande aqui é ele, aqui é tudo dele É pra ele, é por ele, é com ele É tudo dele Eu vi lugar a ele, quem mandou foi ele A promessa é dele, quem falou foi ele E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar com ele Eu vi lugar a ele, quem mandou foi ele A promessa é dele, quem falou foi ele E quem não concordar com o que ele faz Vai reclamar com ele E quem mandou foi ele